Não te fiz do tempo, nem da eternidade, que as nuvens me puxam pelos vestidos, que os ventos me arrastam contra o meu desejo, apressa-te amor, que amanhã eu morro, que amanhã eu morro e não te vejo, não demores tão longe, em lugar tão secreto, na cara de silêncio que o mar comprime, ó lábio limite do instante absoluto, a pressa de amor que amanhã eu morro, que amanhã eu morro e não te escuto, aparece-me agora que ainda reconheço, a nemona aberta na tua face, em redor dos muros o vento inimigo, apressa-te amor, que amanhã eu morro, que amanhã eu morro e não te digo. Amém. 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 Amém.